Pai do Senhor Igreja, no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra você a nossa pastora e cantora Leia Mendonça respondendo lá uma pergunta na sua caixinha de pergunta lá no Instagram, que eu achei muito interessante, achei tão interessante que eu trouxe aqui pra você no nosso canal Crente Que Pensa. Perguntaram pra ela se a gente que escolhe com quem nós vamos nos casar ou se a gente tem que pedir pra Deus. A gente vai passar essa resposta dela aqui, eu também vou dar a minha resposta aqui, mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixa aí de acionar as notificações, dê o seu like, que é bastante importante aqui pro nosso canal, amém? Nós postamos vídeos sobre notícia do mundo gospel todos os dias aqui, se você não é inscrito, se inscreva aqui pra você ficar por dentro de tudo, tá bom? Queridos, eu vou passar aqui a resposta da nossa pastora e cantora Leia Mendonça sobre essa pergunta e depois eu vou vir com o comentário, vamos ficar aí com a pastora Leia. Maravilha, né? Quando a gente coloca a nossa vida sentimental nas mãos de Deus, eu creio que Ele pode sim escolher pra nós, mas Ele não tira de nós o direito da livre escolha, entende? Muitas pessoas amanhã querem culpar Deus por aquilo que elas fizeram, então Deus permite que as pessoas façam suas escolhas e arquem com as suas responsabilidades. Então a melhor coisa que tem é a gente dizer, Senhor, escolhe pra mim, mostra aquele rapaz que vai ser bênção na minha vida, aquela moça que vai me ajudar, vai compartilhar a vida comigo, isso é lindo, tudo que a gente pedir a Deus, Ele pode nos conceder. Mas uma coisa não se esqueça, você também tem o direito de fazer escolhas, e o Senhor diz que coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, manda a gente escolher pra gente ser feliz com a nossa família. Pois é, querido, a minha resposta, pelo menos a minha visão é essa, eu acredito também, como ela falou isso, que Deus não é limitado em nada, Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser, porque Ele é soberano, Ele é soberano. Mas eu acredito também, como ela falou aí na primeira fala dela, que tem coisas que Deus vai nos mostrando, se você orar, pedir pra Deus pra Ele te mostrar, pra Ele abrir a sua mente, obviamente Ele vai te mostrar algumas coisas. Mas com relação a casamento, eu sou um pouquinho reservado com relação a isso, porque eu acredito que você é que tem que escolher. Deus, Ele te dá a capacidade, se você quiser, obviamente, de você ver se a pessoa é uma boa pessoa pra você ou não, com as suas atitudes, da forma que ela é. Por exemplo, vai, vou dar um exemplo. Você tá namorando com uma pessoa, só que você vê que ela não trabalha. E não é porque ela não arruma emprego, é porque ela fica sempre ali, dependendo do pai e da mãe. Você não vê que essa pessoa, que esse rapaz, por exemplo, ele não tem uma atitude. O que é que vai acontecer? Ah, eu vou orar e ele vai mudar. Não, ele não vai mudar. Ele é assim. O que é que vai acontecer? Você vai casar com ele e você vai sustentar ele. Pronto, simples assim. Ah, outra coisa, você tá namorando com um rapaz que você percebe que ele é super ignorante com a mãe dele. Pois é. Aí você fala assim, ah, eu vou orar pra ele mudar. Não, ele não vai mudar. Você vai casar com ele e ele vai te agredir. É isso que vai acontecer. Então tem coisas que Deus, Ele vai mostrando pra gente. Ele vai mostrando. E aí cabe você aceitar ou não. Então, a primeira vez que Deus, Ele fez, Ele deu uma pessoa para um homem, que foi Eva pra Adão, quando Adão errou, Adão colocou a culpa em Deus. Ó, aquela mulher que o Senhor me deu, me deu fruto e eu comi. Ou seja, Adão quis dizer pra Deus que o culpado dele ter pecado era ele. Por ele ter dado Eva pra se casar com ele, pra ficar com ele. Então, querido, começa a prestar atenção naquilo que Deus está mostrando pra você. Namoro é isso. Namoro não é pra pessoa ficar lá fornicando. Não é nada disso. Namoro é pra você prestar atenção. É pra você ver como realmente é essa pessoa. Pra que você não possa casar com ela enganado. Infelizmente, nos dias de hoje, as coisas estão ao contrário. O namoro, ele tem que começar ali na cozinha. Mas as pessoas já começam o namoro no quarto. Entendeu? E é por isso que muitas pessoas acabam sofrendo muito no seu casamento. As pessoas começam o namoro no quarto, e quando o caso termina na cozinha. Totalmente é o contrário. Entendeu? Então, presta bem atenção com quem você está. Eu tenho certeza que Deus vai abrir os seus olhos e você vai ver se essa pessoa realmente que você está, ela é de Deus ou ela não é de Deus. Já vi muitas pessoas ir por profecias. E eu já quero dizer que eu acredito sim em profecia. Acredito demais em profecia. Muitas pessoas já foram usadas para falar comigo e ainda são usadas nos dias de hoje. Tá bom? Eu acredito muito. Mas a própria Bíblia diz que nós temos que analisar a profecia. Tá bom? Então, analise a profecia. Verifica se realmente é de Deus ou não. Tá bom? Eu já vi muitas pessoas casarem por causa que ah, falou que era de Deus e na verdade a pessoa ir lá e se separar. E aí vai culpa a Deus. Aí dá culpa a Deus ainda. Então, analisa. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.